A CIDADE NO BRASIL Amém Uma grande alegria poder estar aqui com vocês compartilhando a Palavra de Deus. Amém Gostaria que você abra sua Bíblia no Evangelho de 2ª Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim a Palavra de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, o Artimeão, cego, mendigo, filho de Timeão, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno ou se aclamaram, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele cadasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-me. Chamaram-me então ao ser, Dizendo-lhe, Tenho bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-lhe, descia a capa, Levantou-se de um saldo e foi até com Jesus. Preguntou-lhe a Jesus, O que queres que eu te faça? Respondeu-lhe, Mestre, que eu o torne a ver. Então Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver E seguia a Jesus, estrada fora. Amém? Amém. Amado, nessa manhã, Essa manhã é uma manhã de bênção. Eu gostaria que você aproveite essa manhã, Porque Deus tem uma mensagem clara Para o coração de vocês. Diz que Ele fala com a tua vida, Nessa manhã. Eu gostaria de ler de novo, Versículo 46, ele diz assim, E foram para Jericó, Quando ele saia de Jericó, Juntamente com os discípulos, E numerosa multidão, Quartimeu, Seguro, Bendigo, Filho de Timeu, Estava sentado, À beira do caminho. A tema da minha mensagem, O tema da minha mensagem, É os três passos, Para que o milagre, Aconteça, Na sua vida. Amados, Como te conhecem? As pessoas. Qual é o conceito, Que as pessoas têm de você? O chato, O mulherinho, O mesquinho, O cara sem graça, O palhaço. Eu quero ir um pouquinho mais, Qual é o conceito, Que tem o nosso inimigo, A nosso respeito? Satanás, Elias, O cego espiritual, Elias, Aquele que somente, Ouve as coisas, Que aconteçam no caminho, E vemos que, Bartimeu aqui, Era conhecido como, O cego, As pessoas conheciam, A Bartimeu, Como um cego, Como um mendigo, E vemos que, Bartimeu, Ele estava sentado, À beira do caminho, Todos sabemos, Que caminho, É um lugar, Pelo qual transitam, Pessoas, Carros, E mais, Aquelas pessoas, Que estavam transitando, Aquele caminho, Tinha um objetivo, Tinha um alvo, Onde chegar, Mas Bartimeu, Ele estava sentado, À beira do caminho, Ele não podia entrar, Ele não podia acender, Aquele caminho, E se porventura, Ele se sentia, Dentro desse caminho, Ele não sabia, Para onde ir, E nem sequer, Saberia, Que ele está dentro do caminho, E é que hoje, Eu quero entrar, No primeiro ponto, Da minha mensagem, Porque Bartimeu, Não ficou na beira do caminho, E o primeiro ponto, Da minha mensagem, É que ele, Clamou, Por Jesus, Ele chamou, A atenção de Jesus, O versículo 47, Diz assim, E ouvindo que era Jesus, O Nazareno, Pôs-se, Aclamar, Jesus, Filho de Davi, Tem compaixão, De mim, Amados, Esse homem, Ele conhecia Jesus, Já sei, Pelos ditos das pessoas, Pelo que as pessoas falavam, Mas ele, Tinha um conhecimento, De quem era Jesus, E Bartimeu sabia, Que Jesus ia passar, Pelaquela cidade, Amado, Eu acredito, Que esse homem, Passou, Por inúmeras, Depressões, Perguntando-se, Por que que eu nasci serem? Por que que eu não tenho uma família? Por que que eu não consigo enxergar? Por que que eu não tenho um filho? Por que que eu não tenho um trabalho? Ele era rejeitado, Pela sociedade, Mas o Bartimeu sabia, Que essa, Era, A sua oportunidade, Era a oportunidade, De ele chamar, A atenção de Jesus, Para que ele possa olhar para o Bartimeu, E amados, Vemos que ele estava sentado, Ao meio do caminho, Imagina, Feche seus olhos, Imagina o barulho, De uma, Grande, Multidão, Uma grande, Multidão, E ele sentado, Ele sentado, Imagina, Aquela multidão, Eu tive como, Aquela do retiro, E ele sentado aqui, Na venda do caminho, E Jesus lá, Do outro lado do salão, Jesus, Filho de Davi, Tem compaixão de mim, Amados aqueles gritos, Que o Bartimeu estava lá, Do dia, Quer ser muito claros, Eles tinham que chegar claros, A ver os ouvintes de Jesus, Porque a multidão, Ele apertava Jesus, Mas sabe que é uma coisa, Amados, Jesus já conhecia, Desde antes aquele homem, Jesus já sabia, Que aquele homem estava lá, Só que Jesus, Estava esperando, Qual ia ser, A atitude, Que ele ia tomar, Diante daquela circunstância, Amados, Eu quero dizer uma coisa, Para você, Jesus, Ele hoje, Está passando por aqui, E ele quer tocar, A tua vida, É dessa manhã, Jesus quer, Que você não seja, A mesma pessoa, E disse o versículo, Quarenta e nove, Quarenta e oito, E muitos, O repreendiam, Para que ele calhasse, Mas ser, Cada vez, Gritava mais, Filhos de Davi, Tem misericórdia de mim, Já fazia, Tempo que o cara, Estava gritando, Já estava incomodando as pessoas, Ouça, Você, Me cala a boca, Você não está vendo, Que lá tem prefeitos, Que lá está o filho do presidente, Ele não vai olhar para você, Você não é ninguém nessa cidade, Você é apenas mais um mendigo, Amados, Talvez, Trazendo para as nossas vidas, Há muitas pessoas, Que incomodam, Que você coloque a sua bíblia, Debaixo do teu braço, E saia para a igreja no domingo, E as pessoas te falam, Querido, Aquilo não vai dar certo, Deus tem pessoas mais importantes, Ele tem pregadores mais importantes, Aquela escolha, Que você fez, De vir até uma escola, Amado, Não vai dar certo, No teu pai era assim, No teu avô era assim, Você vai correr assim, Mas vemos que, O Vartimeu, Diz que enquanto, Enquanto as pessoas, Se prendiam a ele, Ele gritava ainda mais forte, Tem misericórdia, De mim, E eu tive coragem, Dessa manhã, A que se você estava passado, Ou se está passado, Perá que a circunstância, Que estava passando no Vartimeu, Grita mais forte, Jesus, Filho de Davi, Tem compaixão de mim, Amém, Mas, 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 Deus, Jesus, Jesus, Uma pessoa extraordinária, Enquanto, Enquanto, Todos os repreendiam, Parou, Jesus, Ou, Aqui acontece, Inesperado, Parou, Jesus, Ele detende a sua marcha, E Ele dá a volta, Ele diz, Chamai, Chamai, O Vartimeu conseguiu, Ele conseguiu, Chegar, Até Jesus, Ele conseguiu, Chamar, A atenção, De Jesus, Chamar, A levantar o céu, Dizendo-lhe, Tem bom ânimo, E levaram o tete, Ele, Te chamam, Amado, Deus, Nesse versículo, Ele estava começando já, A trocar a vida, A mudar a vida, Desse tipo de partimento, Quando Ele para, E dá a volta, Todas aquelas pessoas, Que estavam repreendendo, Foram até Ele, Chamam, Ele te chamam, Tem bom ânimo, E aqui é onde eu quero, Entrar no segundo ponto, Da minha mensagem, Que está no versículo 50, Lançou a sua capa, E foi, Até Jesus, Esse é o segundo passo, Para que o milagre, Tenha acontecido, Na vida de Martimero, Diz o versículo 50, Lançando de si a capa, Levantou-se de um salto, Que foi, Até, Foi Jesus, Amado, Amado, Aquela capa, Que estava em cima de Martimero, Era uma identificação, Que ele tinha, Era a vida do mendigo, Que ele levava, Era a vida de, De cego, De pecador, Porque não é contente, Com toda aquela situação, As pessoas, Julgavam a ele, Dizendo que ele era pecador, Lançando de si a capa, Amados, Muitas vezes, Para nós, Acaba por ser a vida passada, Pecados não confessados, Coisas que nos prendem, Ao nosso futuro, Coisas que nos impedem, De chegar a Jesus, Talvez algum pecadinho, Que eu gosto muito, Mas que está lá no fundo do meu coração, Ninguém conhece, Só eu e Deus, Mas que está atrapalhado, Que eu possa jogar, Minha capa no chão, Mas vemos que, Ele também, Ele também tomou, Um outro posicionamento, Ele foi, Até Jesus, Amém.